Música Então pessoal, chegando aqui em conservatória tem uma fábrica de chocolate aqui, uma lojinha e depois a gente vai passar numa fazenda também que faz cachaça e depois a gente vai conhecer a Maria Fumaça, vou mostrar isso tudo pra vocês que é uma das atrações aqui de conservatória a gente vai também na Cachoeira da Índia e talvez a gente passe no túnel que chora também o túnel que pinga, como queira Oi, tudo bem? Obrigado Música 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 . . . . . . . . . Chegamos agora aqui na Cachaçaria, que é tipo uma mini fazenda que eles produzem cachaça. Produzem queijo também, alguns tipos de laticínio. Vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. . . . . . . O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí a água vai escorrendo E aí